Eu trovei com uma novinha na fazenda Me apaixonei pelo sorriso da donzera Satisfação vi tão você a Gabriela Não deu atenção, larguei de mão, partiu Madeira Abandonei a Gabriela, prefiro Mandela, prefiro Mandela Partiu pro Mandela, peguei minha telela Abandonei a Gabriela, prefiro Mandela, prefiro Mandela Os contatinhos é só a donzera, peguei minha telela Não ganhei Não ganhei Obrigado.